Agora o turé é todo mundo cantar. Até onde que eu vou pegar? Pensar em tudo. No início? Porque de dia até de manhã a gente pega até muito longe. Não acaba de turé. Quando festa mesmo de turé a gente pega de dia todo dia. Pra não terminar fazer grande. É só besteira que a gente faz. Só toca um pouquinho. É assim. É um jogo. 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 É um jogo.